Talvez de razão perdida, quis fazer um leilão da vida, disse ao leilão, venda o desbarato, venda o lote inteiro, cada mês louvar a cruz, meus versos que não são versos. Aqui chega ao chão, desperta-se ao ver-se algum dia, um mundo para a terra, por analogia, um risco sobre o leilão, fiz leilão de mim e fui por fim apregoado, mas de mal que sou ninguém gritou arrebatado. Fiz leilão de mim, tinhas razão, minha alma fada, com ansios aejo, provei a mim mesmo, que não vai-lhe o mais grande. Também ganho ai, meu fado, meu modo de ser. E rádio, lenho ai ternura, chamaram-me louco, vem de amargura, E o mundo fez fogo, depois de alaguar, carinho, e em praça ficar. Sozinho, diz-me eu vou caçar-te, que para castigo, até vir a morte, vou ficar comigo. Fiz leilão de mim, tinhas razão, minha alma fada, Fiz leilão de mim, tinhas razão, minha alma fada, com ansios aejo, provei a mim mesmo, que não vai mais nada.